notícia da Gretchen, porque a Gretchen esteve num programa chamado Altas Horas, não sei se a senhora conhece, é um programa ótimo, do Sérgio Groisman na Globo, e aí ela esteve junto com uma outra cantora chamada Aline Barros. Ah, eu achei que essa aí era a cabeleireira da Gretchen. Não. O Michael ficou mostrando a Aline Barros a matéria toda. Você vê que o Michael nunca pisou numa igreja evangélica na vida dele. Não, mas é parecidinha, vai. A Aline Barros lembra um pouco a cabeleireira. Põe o VT da cabeleireira, por favor. Ó, é igual. É igual. Mas ó, vamos ver então aqui a notícia. A cantora gospel Aline Barros participou da gravação do Altas Horas nesta semana e virou assunto nas redes sociais. A gravação do programa contou com a participação da Gretchen e do El-Chan. Porra, o Serginho Groisman, ele é iconoclasta. Esse cara, ele é diferente. Puta, como eu gosto do Serginho. Vamos ver aí o VT da Aline Barros. Aí tá lá, ó. Todo mundo tá de olho no... E a Aline Barros não tava ali não, ó. E tá a Gretchen, ali atrás dançando. A Gretchen. A Gretchen com cabelo... Com hairstyle, com hair design. Tá bonito o cabelo dela. Eu achei legal. Meio vampira do X-Men, não tá? Isso. Ó, e a Aline meio que assim, ó. E a Gretchen só que atacando o tambor pro alto. Toma. Isso aí, Gretchen. Boa, Gretchen. Aí, nas redes sociais, muito questionaram o motivo pelo qual ela estaria desconfortável nos bastidores. Alguém tuitou. Ela é evangélica. Seria estranho se ela estivesse dançando essas músicas. Aí a outra falou. Achei a postura arrogante. Não precisa dançar, mas ao menos seja simpática com quem pensa diferente. É. Normalmente esses programas avisam, né? Falam assim, ó, vai tá... A senhora vai tá lá? Vai tá a Gretchen. Vai tá o... Nós vamos dançar muito a U-Chan. Nós vamos, ó, é a dança da garrafa, é a nova loura do Tchan. É, é, e o Altas Horas. Essa senhora já viu o Altas Horas, né? Todo mundo ali trocando uma ideia, mais arredonda e tal. Dava pra não ter ido, se não quisesse, né? É, é Tchacabum, o grupo. Por isso que a Gretchen tava andando na prancha. Mas o Chico... Corrigiram. Tá, tava escrito que era o Tchan, desculpa. Era o Tchacabum. Não, a Ana Laura falou. É Tchacabum. Tá. É assim, se você quer diversificar o debate, né, a gente super entende. Ninguém está dizendo que as pessoas não têm que ir nesses lugares. Mas, até onde eu sei, é um ambiente, né, que não é, assim, o preferido das pessoas de religião evangélica. As pessoas não gostam de ir. É óbvio que ela vai ficar desconfortável, porque ali é um ambiente, né, secular. São músicas seculares, entendeu? É a música do mundo, a famosa música do mundo. Quer debater? Eu acho nem que... É óbvio que ela vai ficar desconfortável, porque não é um ambiente que ela tá acostumada. Mas aí precisa decidir, gente. Ou a Globo é lixo, ou você vai na Globo também. Eu acho que é uma coisa ou outra. Posso estar sendo radical no meu posicionamento? Posso. Eu acho que é importante que esse debate exista? Acho. Ela tá desconfortável? Claramente que... É óbvio que ela vai ficar desconfortável. Não tem como ela ficar alegre, né, se não é uma coisa que ela concorda, principalmente. Mas tá ali... Eu não acho nem que a reação dela foi super desproporcional, não. Estranho pra mim seria se ela ficasse dançando. Foi lá pra conversar, enfim. É importante também. Não tem que ficar escondido em lugar nenhum. Mas ela não faz, gente. Não tem como a Aline Barros ficar, né, andando na prancha. E nem a Gretchen parar de dançar, porque a Aline Barros está ali. Nenhuma coisa nem outra. Tô errada, Chico Barney? Arrasou, arrasou. Não, arrasou, arrasou. Então eu tô errada. Não, tô brincando, tô brincando. Ô, Iaz, eu concordo. Eu acho que é muito importante... Pô, às vezes a gente precisa se misturar ali, pô. Curtir o momento, sabe? Às vezes não vai dançar a prancha. Eu também. Eu vou na night de axé. Eu não danço na prancha porque eu não tenho o remelexo. Entendeu? Mas eu fico assim, ó. Entendeu? Eu fico assim, ó. Com uma garrafinha aqui, entendeu? Uma long neck. E daí eu fico assim, ó. Sacou? Acho que faltou uma long neck ali pra Aline Barros. Minha humilde opinião. Te ajuda a dar uma descontraída, às vezes. Mas não vai descontrair. Ah, inclusive a Ana Laura falou que a Gretchen é evangélica, ao que parece. São várias formas de você viver, pelo que a Ana Laura falou, usando como fonte a Ana Laura. Cada um, entendeu? A Aline Barros não vai ter essa postura. É o jeito dela, gente. Era óbvio que a Ana Laura... Ah, tá. A Ana Laura tava perguntando. Ela não tava afirmando, não. E se for também, né? É de outro jeito. Até porque a Gretchen tem posicionamentos, né? Muito diferentes dessa grande... De grande parte da população evangélica, que é muito conservadora. Dá pra você ser do jeito da Gretchen? Dá. Mas é mais difícil. Eu acho... Eu e a Aixiorello acho melhor? Acho ótimo. Acho super divertido. Seria ótimo se todos... Cada um, cada um. Sabe que não é. Cada um, cada um. Cada um, cada qual... Cada um. Acho que perfeito. Não gosta, não se conecta. Tudo bem. Mas daí, pô, acho que não vai, né? Pra ficar fazendo climão. Não sei. Não sei também. Vamos pensar nisso.